Os peixes no rio Amônia, na região do município de Marechal Tomaturgo, começaram a morrer há cerca de uma semana. O morador de uma comunidade às margens do Manancial registrou no porto da casa dele, logo pela manhã, os peixes que boiavam. Olha aqui nesse balseirinho como é que está de peixe morto. Olha aí, olha. Eu creio que é consequência das nossas queimadas. Eu nunca tinha visto no Amônia morrer esse tanto de peixe. O vídeo chamou a atenção das autoridades. A mortandade de peixes foi registrada também na área indígena do povo Axaninka, que fica às margens do mesmo rio. De ontem para hoje, a gente viu aí que nessa praia aqui tem bastante peixe ali na frente, tem muito urubu lá comendo. A gente acha que foi dessa consequência das queimadas, né? Que acaba tirando o oxigênio dos rios, das águas, e aí os peixes acabam morrendo. A situação vem preocupando as lideranças indígenas. Na última terça-feira, mais peixes mortos foram encontrados ao longo da praia. Ontem para hoje deu uma chuva, e essa chuva a gente já tinha vindo avisando já há alguns dias, desde os dias das queimadas, das grandes queimadas que aconteceu aqui. E ainda continua pessoas queimando a floresta, queimando os campos de criação de gado. E a gente sabe que tudo isso traz consequências de diversas maneiras. E como a nossa experiência, a gente teve há uns seis anos atrás, aqui deu um problema da mesma maneira quando teve muita queimada. E aí morreu muita raia. Surubim, jundiar, peixes grandes morreram, né? Técnicos do IMAC e da SEMA estão na região do município de Marechalto Amaturgo. Toda a área onde os peixes morreram será demarcada. Amostras de peixes mortos e também de água serão coletadas. Um relatório técnico deverá sair nos próximos 15 dias. Os técnicos chegaram ao município na terça-feira e já estão em campo, realizando as coletas para dar uma resposta aos moradores. Essa é uma fiscalização conjunta entre IMAC e SEMA. Eles vão estar mapeando essas áreas onde ocorreu essa mortandade desses animais, desses peixes. E ontem, inclusive, eles fizeram isso, eles foram realizar a vistoria na área. E hoje eles vão estar coletando a água. Enviarão para laboratórios para fazer análise. E após 15 dias vão emitir relatórios, a gente vai ter os laudos. Vai ser emitida uma nota técnica informando a população o que aconteceu. A gente pode inferir que, inclusive, não é uma coisa particular do estado do ar, lá do rio Amônia, mas, inclusive, vem acontecendo em toda a Amazônia Legal, a questão do aquecimento. Nós tivemos altas temperaturas esses dias e, com o aquecimento, os níveis de água baixos, falta oxigenação para os peixes e acabam morrendo. A gente pode inferir isso, mas somente mesmo com os laudos que a gente vai poder afirmar. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.